Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao chamado, a convocação dos Loucos para a última live de janeiro de 2019, 31 de janeiro de 2019, nós vamos sortear, olha aqui, um tablet da Teclast M89, 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, um espetáculo de aparelho que a gente vai sortear inteiramente de graça, inteiramente de graça, Luquim, Luquim, como é que eu faço para participar dessa comunidade que divide o bolo? Simples, simples, primeiro você se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo merece, depois você vai lá na descrição do vídeo ver o vídeo tutorial de como participar da comunidade e dos sorteios da comunidade, aqui é uma comunidade que divide o bolo, se ajuda, vai comprar uma capinha, pede o link da comunidade, porque é uma poupança, sabe, o dinheiro não vai todo pro louquinho encher a cara de cachaça não, meu irmão, a gente vai juntando, um aparelho por mês e toda quinta-feira a nossa live, brindes diversos para quem participa da live, toda quinta, nove e meia da noite, brindes diversos para quem participa da live, a gente sorteia ao vivo, assim como vamos sortear agora no dia 31 esse tablet, é muito simples, você vai lá ver o vídeo tutorial, tem que estar nos grupos do Telegram, o Telegram roda todo na nuvem, não precisa de backup, o backup é na nuvem, não entulha teu aparelho de vídeo, de imagem, não tem nada, todo na nuvem, você pode ter quantos dispositivos você quiser no PC, no tablet, em tudo quanto é lugar, quantos smartphones você quiser ter com o Telegram rodando, você vai ter, não tem essas frescuras do WhatsApp, nesses problemas de entulhar o aparelho que o WhatsApp tem, baixa o Telegram, vai lá para o Telegram, se inscreve lá no nosso grupo fórum, você pede ajuda sobre o smartphone, você ajuda nosso grupo de compra e venda, quer comprar um aparelho que já está aqui? Compra e venda nacional, acessórios, capas, pessoal oferecendo, TV boxe, oferecendo de um tudo no nosso compra e venda nacional e você também pode anunciar gratuitamente, é só ver as relinhas para colocar o anúncio e anuncia lá, totalmente de graça, mais de 5 mil pessoas lá comprando e vendendo dentro do nosso grupo de compra e venda, nosso grupo de games, gosta de jogar? Meu irmão, tem que estar lá no grupo de games com ranking interno e também com marcação de jogatina online, show de bola, galera, toca jogos, bate-papo sobre jogos, grupo de games, nosso grupo de cupons, que é ali onde acontece a massa do bolo cresce, você vai lá, pega o link da comunidade, clica nos três pontinhos lá, busca lá o produto que você quiser, clicou nos três pontinhos lá do Telegram lá em cima, vai estar buscar, você bota o nome do produto que você quer, busca o link da comunidade, compra no link da comunidade, aproveita o menor preço que todos os links lá são com o menor preço e com os cupons para baratear mais ainda e aí você ajuda a fazer isso daqui, isso daqui, a massa do bolo que vai ser sorteada agora no dia 31 de janeiro de 2019, quinta-feira, 9h30 da noite, e o grupo de sorteios, que é ali onde a divisão de renda da comunidade acontece, você vai lá, bota barra participar, já vai participando do sorteio e ó, já entra na comunidade aqui com o pé direito, meu irmão, com o pé direito, vai participar lá da comunidade já com o pé direito, né? Lembrando que esse toço de vinho aqui só para participar e sair não rola, porque nós temos um servidor que acusa e aí te barra no sorteio, se você quer ser um louco, vem em definitivo, para não ser barrado lá e depois ficar de fora, dessa festa, em vez de estar comprando em grupo de canais por aí, canais de cupons, grupo de cupons, compra aqui e faz a poupança aumentar e ó, e a divisão de renda aumentar, muito simples. Espero vocês, quinta-feira, 9h30 da noite, boa sorte a todos, fiquem com Deus e até quinta.